Fala pessoal, Miguel Paredes do canal MP Decorações. Pessoal, vamos para mais um passo a passo top demais aí. O que a gente vai estar fazendo hoje aqui? O problema desse telhado é o quê? Colocaram essas mantas prateadas em volta do telhado todo para fazer o trabalho do rufo, né? Só que vazou tudo. E eu sei que muitos vão dizer que pode ser por causa do tempo. Não, o telhado é novo, o rufo aqui, que foi feito com essa manta também é nova, só que vazou tudo. Vamos estar consertando hoje aqui com um produto top demais aí que você vai ver no decorrer do vídeo. Qual é o primeiro passo aqui que eu vou fazer? Já estou fazendo. Vou vir retirando, ó. Vou vir retirando as mantas todas. Vou tirar daqui até lá embaixo lá e vou voltar com vocês aí. O que a gente vai fazer? Retirar a manta toda, limpar tudinho e vou voltar com vocês aí mostrando o produto que a gente vai solucionar esse problema aqui. Tá aí, pessoal. Agora aqui vamos estar fazendo aqui a limpeza do local. Vamos estar retirando aqui até onde dá para retirar as mantas. Vamos estar dando uma lixada aqui com a nossa escova de aço da nossa parceira Castor. Vamos estar passando aqui a escova de aço toda em todo o rufo aqui em cima dessa manta. Vamos estar retirando e vamos estar fazendo a limpeza do local. A limpeza do local é muito importante. Retirou. Você vem com uma vassoura. Estou com uma vassourinha aqui. Vou varrer. Vou passar um pano úmido para preparar o local aonde vamos aplicar o nosso produto. E que produto é esse, Miguel? Vamos preparar aqui. É o SOS Telhas da Dry Leves. Também a parceira aqui do canal MP Decorações. Já fiz alguns vídeos. Estou fazendo aqui mais um vídeo diferente usando esse produto aí de altíssima qualidade. O que eu fiz aqui? Eu venho com o produto. Passo uma camada embaixo. Com essa camada ainda molhada eu coloco a dry manta que vem dentro do produto também. Já vem tudo junto. Coloquei a primeira camada. Coloquei a dry manta por cima com o produto ainda molhado. Depois que colocou a primeira camada colocou a dry manta você vai vir com a segunda camada de uma forma mais expressiva. Para quê? Para tampar a nossa dry manta. e o local vai estar protegido. É muito fácil, pessoal. Dá para você mesmo fazer aí na sua casa de maneira bem simples aí com passo a passo. É só assistir o vídeo sem pular e você vai ver que é muito fácil. E já vou te pedindo se você está gostando já vai assistindo o vídeo aí deixando o seu like. Vai se inscrevendo. Se inscreva e já ativa o sininho para você não perder nenhuma das notificações. nós estamos aí agora passando essa segunda camada para cobrir a dry manta. Eu estou utilizando aqui a minha trincha dupla da nossa parceira também Castor. Fica muito mais fácil de aplicar aí. E vamos aplicar aqui em tudo e vou voltar mostrando para vocês aí como que fica depois da aplicação. É muito fácil. faça você mesmo aí na sua casa você vai ver aí que o resultado é incrível. Tá aí pessoal o produto SOS Telhas da Dry Leves da linha Elastement tá aí já passei aqui em todo o telhado tá vendo um rufo líquido um rufo diferente que você não tinha visto tá vendo agora e é uma solução aí para o seu telhado. vazamento aqui nesse telhado eu tenho certeza e prometo e garanto nunca mais vazamento aqui não vai ter mais. Onde eu encontro esse produto? Vou deixar na descrição do vídeo o site da Dry Leves que é Escuto Velho você vai correr lá e vai adquirir o seu SOS Telhas da Dry Leves vou deixar também o site da Castor onde você vai adquirir as suas ferramentas espero que você tenha gostado de coração de mais esse conteúdo se gostou te peço compartilha curte comenta e se você não é inscrito se inscreva no canal ativa o sininho e fica com Deus e até a próxima e se inscreva no canal e se inscreva no canal